Olá pessoal, eu quero falar muito importante pra vocês, aqui ó, aqui você tem que clicar mais em talquitão 2, peraí, tá carregando aqui, peraí gente, só deixa eu pegar essas coisas aqui, peraí, só deixa eu deixar o tom em, peraí, gente, aqui ó, só deixa eu tirar a roupa dele aqui, só rapidinho, tá, que aqui ó, vou virar pra cá que eu quero, que aqui ó, aqui ó, nesse cantinho aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, não tem a roupa do Miribest, acho que já acabou as atualizações de Miribest, aqui você clica no Youtube, também, peraí, tira isso aqui, vou pesquisar, é, isso aqui, é separado, é separado, aqui ó, essa roupa aqui ó, essa roupa que eu tô falando, né, essa roupa aqui, do Miribest, aqui ó, essa coisa aqui do, é a roupa do, do meu gatinho, e, e é por isso que eu não tenho, aqui ó, eu não tenho essa roupa aqui, Então galera, veja nosso joguinho de My Talkton 2, tem uma roupa do Miribest, tá bom?